Fala profissionais da estética, professor Heitor Cruz falando aqui pra vocês e no vídeo de hoje eu vou dar uma ideia pra você de calendário de postagem. Eu recebo muitas perguntas de profissionais da estética de como postar e o que postar, como se programar pra postar. E é claro que tudo na vida é planejamento e programação. E com as suas postagens não é diferente, não pode ser diferente. E a gente vê muitas pessoas que postam as coisas sem propósito, ou postam por postar, ou postam por pura empolgação. E quando você tem um cronograma planejado de postagem, o seu Instagram se torna mais organizado e isso faz com que a sua audiência tenha uma maior interação com você. E aqui no vídeo de hoje eu vou te trazer algumas ideias de um calendário de postagem semanal. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro dia da semana, segunda-feira. O que você pode fazer numa segunda-feira? Pode ser uma frase, uma frase motivadora, uma frase inspiradora, um post para o feed. Aí na terça-feira você pode fazer um vídeo, você pode fazer assim um vídeo ou uma foto sobre procedimento. Fala quais são os top 10 tratamentos pra sua clínica, sobre qual procedimento que você mais faz, qual procedimento que você é especialista. Isso numa terça-feira. Na quarta-feira você pode mostrar aí um antes e depois de um mega resultado que você teve na tua clínica ou de um tratamento que você quer vender mais aquela determinada semana. É bem interessante. Chega na quinta-feira, você pode usar a hashtag TBT, que quer dizer de um momento especial que você teve, coisas antigas do tempo que você viveu, que você gosta muito. Você pode usar essa hashtag TBT e fazer esse tipo de postagem que também gera uma boa interação com a sua audiência. Numa sexta-feira, por exemplo, você pode postar um tutorial de como cuidar da pele em casa ou como você cuida da sua própria pele como uma profissional da estética. No sábado você pode colocar, por exemplo, uma dica, dica de como se alimentar melhor no final de semana, dica do que fazer com a pele no sábado em casa, alguma dica de orientação, principalmente nesse período de quarentena que nós estamos vivendo, é interessante. E no domingo, uma foto familiar, uma foto pessoal. Eu sempre falo para os meus alunos que é importante que o profissional de estética que quer ter um Instagram diferenciado, ele pode se mesclar dentro do seu Instagram profissional com um pouco da sua vida pessoal. É interessante que o seu público ou que os seus pacientes não vejam só procedimento, procedimento, estética, estética. As pessoas querem saber do ser humano que você é, querem saber um pouquinho da sua intimidade, querem saber um pouquinho do que você faz. E isso é muito interessante você postar. Então aqui a gente tem um cronograma semanal, que você pode multiplicar isso por um quinzenal, e você já tem um planejamento de pelo menos 15 dias do que postar, e não ficar sem ideias do que postar. Por exemplo, ficar na frente do celular procurando fotos sem saber o que postar. Com o planejamento semanal, com o calendário quinzenal ou semanal de postagens, você vai ter um direcionamento e vai saber o que postar e com certeza o teu Instagram vai dar maior resultado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui sua sugestão para um próximo vídeo, compartilha esse vídeo com algum profissional da estética. Um grande abraço e até o próximo.